Música 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 Dureza, cara Música Que porra de serviço duro, né? Pesado pra caralho Ainda bem que eu trouxe Uma fita de rock aqui pra não escutar Música 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 O que vocês estão fazendo aí, seus caras? Patrão, tá louco, meu? Ah, esses rock, hein, cara? Para, espirar o rock dele, meu. Para, espirar o rock dele. Não, vai, espirar o rock dele, porra. Tá louco, meu? Estão viajando disso, porra. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vocês querem rock and roll, cara? Vocês querem essa coisa aqui, ó. Tome então, galera. Não, cara, não, não. Não. O que eu faço? O que eu faço? O que? O que? Eu existo rock and roll. Já sei. Me ajudem! O que? Não! Pare! Não! Sai! Sai! Ah, na barriga, na barriga dele! Ah! Não, não! Pare! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Fala, galera! Venham todos para o Rock October, dia 13 e 14, lá na Arena de Show. Ai, broses! E vamos lá!